Chegou nas bancas de hoje, Quinzinho das miniaturas Turma da Mônica. Lindão, né? A revistinha dele. Olha, emagrecer o Quinzinho dos anos 90 para os anos 2000. Hum, isso é gordofobia. Como ele era gordo, alguém que mexe com massa é gordo porque come o dia inteiro. Como assim vai emagrecer o personagem? E o próximo volume? Titi! E Tex Gold, o último rebelde, número 4. História e roteiro de Claudio Nise. Espero que tenham gostado de ver as novidades nas bancas. Titi! 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 Obrigado.